Nunca sinto sono igual mortal Combate a blitz, afeto o crânio Barras no estúdio, a minha gang tá se levantando Se eu tô pros lados de Guarulhos, eu aciono o prêmio Se eu tô nas ruas, dá-se, ó sacal, chega clicando Nós saiu da lama, o mainstream está com medo Copia a estética, causa desempregou Tem duas opções igual você vai optar Vem, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai ter ele caralho Vai ter ele caralho Vai ter ele caralho Meu filho da baixada, tá ligado? Meu parceiro, quando eu chego nessa quima Mando noto à toa, ele é o Felício Zen-N Apanha pra mim, só se veste na zona Olha só pra minha cara, meu parça Por isso que eu falo, seu peito é esquisito Hoje o fabuloso veio da baixada igualzinho Vou abaixar o seu nível Tigo aqui nessa barba, cê tá ligado? Eu mando sem brincadeira Era da praia grande Meu parceiro, eu levei um plano Mas hoje eu sou tipo Moisés E nessa praia grande eu tô pronto pra abrir um oceano E você se fudeu ainda me entendeu Que eu sou tipo um posto lutando no poliseu Eu sou de Pernambuco, é perto do Pacífico Mas pacífico nessa porra que nem eu Eu sou do MS, tá ligado meu parceiro Chego nessa base, vou te acalmar Cê tá panando, é de oceano Realmente é pra lá, vou te colocar Só pra minha cara Chego nessa base, então pode pá Já que cê falou de fundo de oceano No seu time tu é fundo, é lá que eu vou espiar Quem falou de fundo de oceano foi você Eu falei sobre o Pacífico e hoje cê padece Sabe por que eu sou fundo do oceano? Porque minha mente é a parte escura que tu não conhece Esse cara não tem criatividade E é por isso que o rap dele não é bom Eu represento o bom menino chorado antes Já vivei do quadrimosto, eu sou um megalodon Como que eu conheço? Chego nessa base, sem brincadeira É no fundo com olhos fechados, no quarto preto Hoje eu parei aqui na aldeia Tava só orando em casa Tava correndo atrás do meu corre Hoje esse cara só é pago de lock Tô bom com o Batman, cê fica em choque Eu conheço o seu doceano, eu tenho um plano Por isso que você não vai ganhar na narrativa Eu tô no fundo do oceano e eu tenho um plano Eu não vou ficar em choque porque eu sou água viva Vai perder pra mim no instrumental Sabe por que o meu cristal é vaginal? Eu me divido em pedaço e me multiplico Pareço uma estrela do mal porque eu sou imortal Ah, você pode ser imortal? Tá ligado meu parceiro que manda um texto em suporte Ele falou que é água viva Mas eu sou a própria água da morte Olha só pra minha cara, chego nessa base Vem aqui no sapatinho Põe esse cara pra apanhar já que eu falei de água viva Cê vai perder porque trazando improvisou e apoiou E tá vendo que o parceiro, ele rimou pouco Ele falou que era água da morte, tá sem sorte Parece já, eu fui já, eu morro Mano, você não tem que ir à divindade Por isso que eu rimo com potencial Eu sou tipo um mar porque eu sou transparente Você não tem mais tempero e o meu oceano é sal E aquelas palmas geral, rapaziada Acabou com o round, bate palmas, certo? Deixa silencio não Isso é respeito, isso é cultural mano, então palmas aí pra esse round Vamos que vamos, jurados, tudo certo? Em 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 ZN Quem transforme não começa, nada está perdido meu mano Fabuloso Puxa palmas Tô na paixinada que eu inventei lá na esquina quando eu fui campeão É isso, pra cima, levanta a mão família Levanta a mão primeira fase pô Levanta a mão, levanta a mão, que levanta a mão vai achar 200 reais dentro do vagão Levanta a mão Levanta a mão Quem não levanta a mão vai trocar o vagão Pode chover, pode trovoar Vai matar e vai morrer Vai morrer ou vai matar Por quê? Pode chover, pode trovoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vô, vô, vô Caralho! Caralho! Falei do oceano de saúde E eu tô salto, tipo Matuê Hoje eu tô salto e por ti eu vou matar E eu falo longe hoje que vai morrer O fã daqui teu nome não condiz que você rima pois você rima mal O fã daqui cê foda e não é bom Mas não mostra quando é comercial Pois sua mente ela não tá no normal Eu sou anormal, porque eu sou incrível E se for compatível com o freestyle Dá pra ver que eu tenho bem mais nível Bem mais argumento, bem mais consciência E bem mais presença e rima rara É melhor você se esquivar, senão o meu pé vai morrer na tua cara Ah, pra quem vai voltar, mas me esquivar Cê tá ligado? Eu falo um fuso aqui Hoje eu vou chegando assim Hoje eu vou te matar aqui no free Chego aqui nessa base, já falei Fabuloso aqui Já que você é incrível, eu sou o gelado Faz um free aí! Fala quem tem mais um, tá ligado? Meu parceiro que eu vou ter que esculachar Esse é o Vinicius Zengeni Balatão de frente É falar que eu vou te colocar lá no caixão Chego na base seu, mas esquece de tu Te coloquei no caixão Porque eu sou assobação E em cima dos caixões eu virei dançarino Que virei dançarino Mas não me entendo Por isso é parceiro E eu já que a propela Porque é da página que atraguei o estilo Eu sou da terra do frego parceiro Por isso que me mato no caminho Hoje em São Paulo mato esse cara E ainda deposto no parceiro Ah meu parceiro Chego sem vacilo Ele fez você fazinho Então vai embora de ladinho Cê tá ligado meu parça Aqui sou hip hop Vai embora de ladinho Com a dancinha de Tik Tok Não, eu não desço no Tik Tok No Tik Tok minha rima viraliza Porque ganho rosa tua rima horrorosa E o meu ataque a ideia precisa Ele fala que eu saio de ladinho Eu saio de ladinho nessa fase Vai ser saindo aqui de ladinho Que eu passo para a segunda fase Ele quer passar Mas se caguei o rapá Chego nessa fase Botando pra todo mundo Que o mundo é diferente Depois que eu te matar Ele tentou se engasgar Fabuloso aqui Na Tik Tok Ele então na vibe Já que ele se engasgou Porque esse cara se engasgou Com qualquer Tik Tok Gatal! Eeei Vert surשה! Versçedores! Verçedor! Verçedor! Jurados em três, dois, um Três votos E na proxima fase Voz! Tá com o rosa aí, tá com o rosa, tá com o rosa. Não é fácil não, tá com o barulho do mano. Aí, vou dar um papo aqui, rapaziadinha. Sabe como a geração vai se renovando pra sempre ter mais monstros, tá ligado? É quando vocês dão a moral pros moleque que vem do sorteio, mano. Nunca sinto sono igual mortal, combate a blizz, afeto, crânio. Barra azul, estude a minha, quem que tá se levantando? Se eu tô pros lados de guarulhos, eu aciono o prêmio. Se eu tô nas suas tese, ó sacau, chega clicando. Noi saiu da lamu, man. Twin tá com o metal, co-co-co-pia estética.